Por exemplo, tem como usar esteroide de diferentes formas. Sim. Então, tem como usar esteroide minimizando os danos à saúde. Tem várias formas de usar. Uma delas é você ter um acompanhamento médico, ter um acompanhamento profissional, monitorar a sua saúde. A própria escolha dos esteroides, porque os esteroides são diferentes. Por exemplo, o impacto de um esteroide no perfil lipídico, um estanozolol, é diferente de uma testosterona, de uma nandrolona. Então, a própria escolha dos esteroides de forma inteligente já tende a minimizar danos. Normalmente, o usuário crônico do esteroide tem epidemia. E isso vai gerar a terosclerose. E se você pega isso, considerando um cara que não se importa com esteroide, vai lá, vou usar estanozolol porque eu sinto que o meu físico fica mais seco. Vai lá, o cara usa o ano inteiro, usa a trembolona. E às vezes o cara está lá se alimentando mal pra caralho, com uma dieta rica em carboidrato refinado, gordura saturada e tal, isso piora ainda mais o perfil lipídico. O cara vai lá e nunca faz um exame pra ver como que tá. Então, assim, tem como você... O cara é igual eu, vê o exame lá errado todo mês, mas tá fazendo. Vai lá e foda-se. Ou não faz o exame pra não ver o resultado. Mas não tem como você... Não, eu faço o exame todo mês, mas pra ter certeza que eu tô fazendo merda, tá ligado? Mas você faz todo mês. Faz todo mês, pra ter certeza. Por que você faz? Pra ver que eu tô batendo, né? Ele faz o exame pra ver que eu tô... Se o GH tá batendo. Os HDL lá, o Zambra tu falou, nossa, mano, só mais um pouquinho já zera. Tá baixo mesmo, HDL? Não, mas eu tô falando um trampo pra subir o HDL, cara. Mas, mano, é muito foda, velho. É que assim, ó, o HDL, cara... O problema do HDL é que, assim... Só o HDL que me preocupa o resto, mano... Mas quanto é o teu HDL? Mano, tá baixo. Sebaixo de 20? Não, tá em 20. 20 e pouquinho, 20 e pouquinho. O teu LDL? Quantos anos de vida? Eu não lembro. Mas o LDL dele tá baixo. É, porque assim, infelizmente, aumentar o HDL com recurso farmacológico não diminui o risco cardiovascular. Então, tipo, você forçar o aumento do HDL. Então, tipo, a cardarine lá no... Não adianta. A princípio, não adianta. Reduzir o LDL diminui o risco cardiovascular. Então, não é bom ter um LDL alto. Então, é baixo o meu LDL. É, então assim, infelizmente, a única forma de... Fala assim, a única forma de um cardiologista falar ali é pra você, cara, você tem que fazer o teu HDL subir interrompendo o que tá causando a baixa dele. Porque usar um fármaco pra aumentar ele não vai adiantar. Agora, reduzir o LDL diminui o risco. Então, como o problema maior é você ter um LDL muito alto e um HDL muito baixo, então o mais importante é você focar em ter um LDL não estar alto, né? Muito alto. Já que não tem muito o que você fazer no HDL. Agora, tem que ver o que você usa. O que que reduz mais HDL em relação ao esteroide anabolizante? O 17 alfoquilado. Então, dianabol, hemogenin, estano, oxandrolona, alotestin, tudo que eu disser até para que lado tem impacto. Eu joguei uma... Por mais que eu diminui as doses esses... Desculpa interromper. Não, pode. Por mais que eu diminui as doses esses meses, esses dois meses que eu fiquei naquele grauzinho, eu joguei uma oxandrolona. Então, deve ter por isso que não deve ter subido como eu esperava que teria subido. Porque todos os esteroides tendem a reduzir o HDL. Os que tem menos impacto geralmente são os injetáveis. Exceto a Trembolona. Trembolona também baixa o HDL. Opa, caralho. Dembolona e lazareta. E agora, Masteron, Primo, Boldenona, Nandrolona, tem menos impacto na redução do HDL. Então, quando você fica num período mais off, assim, é melhor evitar. Por isso que eu falo, cara, eu gosto de dianabol, mas eu prefiro não usar porque o HDL, tipo, ele baixa o HDL, né? Hemogenin também. Então, assim, pra tentar aumentar o HDL, o máximo é com fatores externos. É melhor evitar. Jogar-se uma gordura boa na alimentação. Mas não aumenta. Não aumenta, né? Não. Nem o cá fazer o cardio também melhora esse quadro, não? Porque, assim, ó, quando você tem um HDL baixo, normalmente... Perguntando de leigo mesmo, tu faz uma costura com você aqui. Por exemplo, HDL baixo tá relacionado ou a fármacos ou, por exemplo, o estilo de vida, síndrome metabólica, sedentarismo. Então, na obesidade, na síndrome metabólica, se o cara tem HDL baixo, né? E você faz uma intervenção lá de dieta, exercício, o cara perde peso, o HDL dele sobe, né? Só que o maior problema na obesidade é que além do HDL tá baixo, o triglicerídeo tá alto. Sim, tá tudo balançado, né? É, mas aí quando o cara perde peso, o HDL sobe. Então, por isso que não adianta... Não tem um fármaco, hoje, que é reconhecido pra aumentar o HDL e que reduz o risco cardiovascular. Normalmente, alguns fármacos que podem aumentar o HDL, eles ajudam a reduzir o risco cardiovascular porque eles reduzem o LDL. Esse é o principal. Então, assim... Principalmente trembo e esteróides esteróides até o foquelo. Mano, tem o resto baixo. É, e o resto aí, como a própria testosterona baixa o HDL, né? Mas, assim, se você tá usando ela na androlona, na bold, vai ter um impacto menor, né? Vai, às vezes, ficar na casa dos 30 e pouco e tal. E aí, se você não tem um LDL alto, daí não é tão preocupante, né? Porque a maior preocupação, realmente, é quando o cara tem um LDL alto e um HDL baixo. Mas a bold também, não sei, eu tô te perguntando, a bold também não tem uma característica de aumentar o hematócrito bastante? Ela é mais que as do que outras, né? Então, aí que tá, mano, é um... É, tem essa história. É um campo minado total, mano. Mas tem essa história, assim, a gente não sabe se a bold é a pior, porque normalmente a galera usa a bold em dose mais alta, então... Ah, é aquela lenda lá que bold em menos de 600 não funciona. Tem que mandar no mínimo um grama, né? Então, é difícil. Tem essa história de que bold, hemogenin, aumenta mais o hematócrito. Mas não tem estudo deixando isso claro, assim. É mais uma percepção da galera... Nunca fiz um estudo com nenhum bebezinho de 120 quilos. Usando uma droga... É, porque assim, todos os teróides aumentam o hematócrito. O hematócrito aumenta fácil? Não, não, mas é de boa. É? Quanto tá, assim? Puta, na faixa de 40... Ah, tá bom. Então, tá bom. Tá de boa. Mas tu tem medo de usar a bold por causa disso? Não, não. Não é por isso, não. Mas é que aquilo é sempre... Não tem medo de nada, não. Não, mas é porque como eu vejo o meu HD ali embaixo, pô, eu tento manter o resto redondinho, tá ligado, mano? Porque você vai usar a bagunça, olha... Não. 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 Obrigado.